Música Ao completar 40 anos, o município serrano de Correia Pinto realiza uma festa para comemorar a data. A cidade também resgata a festa tradicional do Peão Laçador. De acordo com o prefeito, que usou a tribuna da Assembleia Legislativa para divulgar o evento, as comemorações terão características ecléticas de gênero, para atender todos os públicos no quesito música. As festividades ocorrem entre os dias 5 e 10 de maio. Vai ter shows nacional, geneteada, tiro de laço, enfim, a gente está fazendo uma festa para agregar todos, todos os tipos da população, aquele que gosta de rock, aquele que gosta de música tradicionalista, aquele que gosta de música gospel e por isso é uma felicidade muito grande. A realeza da festa também esteve no parlamento catarinense e reforçou o convite para as famílias catarinenses. Enfim, após dois anos de pandemia, conseguiremos festejar. A sexta festa do Peão Laçador irá acontecer do dia 5 a 10 de maio. A gente espera um público de 10 mil pessoas no parque. Vai ser bem interessante porque vai estar não agregando só a questão do laço, mas sim a questão gospel, a questão da família. É uma programação extremamente inclusiva. A nossa administração pensou numa programação para que o povo todo possa participar. São eventos gratuitos, são shows nacionais, muito esperados. O pessoal está muito ansioso para ver o Gabriel Valim, que é o show do último dia, no dia 10. É assim, olha, é incrível. O povo é muito receptivo. Quem for na festa do Peão Laçador vai sair de lá muito contente, muito feliz. É uma recepção incrível. É uma recepção incrível.